Ah, está tudo programado. Ok, muito bem. Ok. Estamos... Just a moment. Ok. Estamos no ar. Em YouTube e Facebook, parece que o LinkedIn não entrou no ar. Então, vamos aguardar um pouco para as pessoas irem entrando. Aos poucos, já temos aqui algumas pessoas. Temos um japonês aqui, que não entende português, mas ele está presente. Ele confia em que pode entender a outro nível o que a gente vai dizer. É um aluno meu de Tóquio, que está aí presente. Então, welcome, Tóquio. Welcome, Satoru Moriyama. Welcome, Satoru Moriyama. É bom, muito bom. É bom. Vamos ter esta possibilidade de fazer rede, não é? Já que estamos nesta situação, que podemos fazer o mundo inteiro, não é? Exato, as redes cresceram bastante. Não são mais só redes físicas, são redes internacionais, universais. Por exemplo, aqui temos uma pessoa de Buenos Aires. Alô, Ana Mejuto. Ana Mejuto, bem-vinda. Que bom, Buenos Aires, Argentina. Que nostalgia. É, eu também. Sim, sim, sim. Que ganas de viajar e ir para lá. Eu também. Eu trabalhei na Argentina muitos anos. Muitos. Más de dez anos. Más de dez anos. Eu vou mais a Chile, pero pretendo também ir a Argentina, sim. O mundo está aí. Que bom. E bom estar aqui também contigo, Rubens. Ai, que bom. De nada. É muito bom estar aqui contigo, Rubens, para navegar na nossa maionese, no nosso discurso e com a vontade que isto seja uma coisa boa, sincera, que toque, não é? Sim, é verdade. É verdade. Aí, mais uma. Mari Ângela. Quem sabe você conheça já a Mari Ângela, não sei, aqui de São Paulo. Acho que o nome não é estranho, sim. Bem-vinda, então. Já temos algumas pessoas. Vamos aguardar mais um minutinho e aí a gente começa. E as pessoas vão chegando aos poucos. Quem perdeu o começo pode assistir mais tarde, em outros horários também, não é? Claro, claro, claro. Eu, porque tem isso, também fica gravado tudo isso. Suzana, minha querida. Olá. É da minha escola, uma amiga também muito querida. Bem-vinda, querida. É bom as pessoas saberem que, no final, elas podem fazer perguntas. E aí, acho que vai ser importante a gente ter algum diálogo também com as pessoas que estão nos assistindo. Com prazer, claro que sim. Olá, Renata. Olá, Renata, de São José do Rio Preto. Uau. Olá, Renata. Renata, que bom. Bem-vinda também. Bem, isso está no mundo. Portugal, Argentina, Japão. É, sim. São Paulo. É, sim. Muito bom. Muito bom. Esta parte, eu acho que é uma das coisas que se ganhou, não é? Criar outro tipo de rede, trabalhar em rede. Uma moça, a Cássia de Natal. Olá, Cássia. Super, Cássia. Super, Cássia, do Rio Grande do Norte. Muito bem-vinda. É verdade. Muito bem-vinda, muito querida. São muito queridas entrando. Sim. Bom, acho que podemos começar, não? Sim. Para estarmos também dentro do horário. tudo, não é? Então, vamos começando, as pessoas vão entrando e a gente vai incluindo as pessoas que vão entrando, não é? Bom, é um prazer estar com você aqui de novo, Maria. É sempre um prazer conversar com você. Cada vez estamos desenvolvendo melhor as nossas conversações, aprofundando, procurando trazer as nossas angústias, um pouco do nosso conhecimento, para poder compartilhar aqui, né? E hoje vamos estar falando sobre um assunto que, de fato, é um assunto que aconteceu e que acontece muito fortemente nesse período que nós estamos vivendo, de crise de saúde, de crise política e de crise existencial, né? Porque eu acho que afeta diretamente a existência de cada um de nós, né? E, portanto, essa ameaça à nossa existência acaba criando essas questões relativas à nossa confiança em nós mesmos e à nossa confiança também no sistema, no ambiente que a gente vive e convive, né? Então, para começar, hoje, eu queria só lembrar rapidamente, um pouquinho, como é que as crianças desenvolvem a confiança em si mesmas, que é a partir da relação com os pais ou com quem a cercam, né? Na relação com os pais ou com quem está presente, a criança vai aprendendo que ali ela pode estar tranquilamente em contato consigo mesma e com o meio ambiente, se essa relação as acolhe nos braços, nos olhos, na voz, nas emoções e nas espontaneidades. Então, tendo isso, a criança vai desenvolver aquilo que nós chamamos de confiança básica. Confiança básica é uma coisa que foi desenvolvida, é um conceito e uma vivência que também foi desenvolvido por Winnicott, por Boadela, por Gerda Boysen, enfim. Outros formadores de psicoterapia também versaram bastante sobre confiança básica. Mas essa confiança básica, ela especialmente permite que nós existamos, né? E a gente aprende a estar dentro do ambiente que a gente vive, não é? E permite que a gente dialogue com o meio ambiente, mesmo que esse meio ambiente seja adverso. Porque, de uma certa forma, você tem confiança que você pode estar presente e compartilhar as suas questões sem grandes ameaças, né? E aí a gente coexiste com a nossa criatividade, com o nosso respeito e com a nossa ética. Porque isso está livre para existir, né? Ao longo dos anos, essa confiança vai se reforçando. Se você continua vivendo num ambiente que é acolhedor e que não ameaça a sua existência. E essa confiança básica começa a fazer parte da sua personalidade. De modo que, quando os jovens vão para a sociedade, para a escola, para o trabalho ou para a política, eles poderão se confrontar com ambientes diversos, com pessoas autoritárias, com questões de violência, repressão. Mas vai haver uma garantia naquilo que é a confiança que se tem em si mesmo, até independente do meio ambiente. Ela pode se afetar, mas ela vai estar lá profundamente enraizada em si mesmo, né? Então, é muito difícil, quando você consegue viver num ambiente que reforça essa confiança básica, é muito difícil um dia você perdê-la. Mas você pode estar com ela muito ameaçada, isso sim. Então, essas condições que vivemos no momento, tanto da crise de saúde, quanto dos regimes autoritários e violentos e militares, etc., isso, de fato, pode ameaçar a confiança básica. Não que ela vá ser destruída, mas ela fica ameaçada e ela pode se sentir, como se diz, desequilibrada. E eu acho que a nossa confiança, frente a isso tudo que está acontecendo, ela passou, está passando ainda, por questões que a ameaçam. Então, com essa introdução, eu queria abrir o espaço para que a gente possa conversar um pouco mais sobre a questão da confiança e as coisas que você tem pensado sobre isso também, como é que isso tem afetado a sua vida, etc. Obrigada pela introdução e também pelo desafio do tema. Quando falamos da possibilidade de falar sobre esse tema, de repente começaram a abrir-se dentro de mim uma quantidade de janelas e de possibilidades. E uma das conclusões que terminou ainda reforçando mais dentro de mim é que, de facto, a confiança e tudo o que ela significa, e tem muitos significados, é a base de a gente viver. É a base de nos sentimos suficientemente seguros para experimentar o que é o nosso viver. E como tu muito bem dizeste, o construto do que é a nossa biografia, os contactos com os vínculos, o exterior, a família, vai construindo junto com a parte que também a gente traz orgânica, genética, etc. Porque tudo é uma dança entre o ambiente e a experiência e também aquilo que eu trago também na minha própria biologia. Você sabe que não é toda biologia, não é todo o ambiente. É tudo uma conjunção de outras muitas forças. Portanto, nessa dança temos que cuidar muito. E, de facto, muitas coisas estão acontecendo. Isso me levou a pensar em que, de facto, nessa construção, e que agora vamos precisar muito por todas estas questões que estão acontecendo, que o trouxeste, que criem isso como título que escolhemos, esse caos, essa falta de fé, de esperança. Em que que eu vou confiar, em que que vai ser o futuro nessa incerteza. Me levou a dois conceitos que parecem que são iguais, embora vão de uma ondada, mas são diferentes. Que, nesse processo, a diferença que há entre a autoestima e a autoconfiança. E, realmente, eu preciso me dar conta que, para construir uma boa autoestima, eu preciso desse processo de amorosidade, de cuidado, desse ambiente favorável que me dá esse holding. Mas a autoestima, em realidade, é o conceito que eu tenho de mim em geral, de que eu sou uma boa pessoa, de que eu me estimo, de que eu me amo. Mas não é igual à autoconfiança. A autoconfiança é uma coisa muito mais da eficiência, de quanto perante impedimentos, desafios, questões que aparecem na vida, como agora, eu me sinto capaz de ser criativo, de criar propostas internas, de me arriscar, de confiar que vou ser capaz de dar a volta a algo que vem de uma forma inesperada, ou algo que, neste momento, me obriga a experimentar formas diferentes de viver ou de me relacionar. Então, eu pensei muito na autoconfiança, quanto que agora é necessário juntar esses conceitos e outros de uma forma experimental, não só de conceitos, porque estamos precisando resgatar esse senso, não só de segurança no mundo, e segurança no que há de vir, que há muita coisa que nós sabemos, mas é segurança em que eu tenho dentro de mim, na minha alma, nessa parte existencial que tu decías, esse contato que tenho, que o sentido da minha vida não vai ficar ameaçado, mesmo que o ambiente fique muito louco. Ou seja, o ambiente pode ficar muito louco, muito absurdo, muito autoritário, pode me agredir de muitas formas, mas há um lugar interno, que além de que eu estimo, eu confio que pode ligar-se a outros lugares, que pode ligar-se aos buracos de luz que também há, quando há caos, nunca há só caos. Quando há sombra, nunca há só sombra. Como também quando há luz, nunca há só luz. Anda tudo, sempre. E isso me levou a pensar que, de facto, a autoconfiança junto com a autoestima, essa estima e essa confiança em que sou eficiente, capaz, eu preciso mantê-la como um estado. Quanto mais, não digo permanente porque não é possível, quanto mais acordada e desperta, para que me ajude a discernir, a me dar conta de que estou atento e que, neste momento, a atenção, sem ser em pânico, que é o que me retira, de alguma forma, a clareza, a atenção, esse discernimento, essa confiança, autoconfiança, quando eu sinto que a tenho dentro de mim e a cuido e atualizo. Eu gostei muito quando, outro dia, em vez de utilizar a palavra evoluído, tu dizeste atualizar, e agora utilizo muito, porque realmente é atualizar, realmente isso dentro de mim, atual, como está acontecendo. Quando isso acontece, os meus sentidos, que também estão recebendo caos, confusão, notícias que umas colam, outras não são absurdas, verdades, meias-verdades, sabremos muitas coisas daqui a mais tempo, ajudar-me a voltar ao meu centro e a saber distinguir com o que eu vou ficar, me nutrir e manter a minha autoconfiança e continuar o meu caminho, ou com o que eu vou ficar, que vai ficar disruptivo e vai ser uma interferência, e então eu posso perder o meu chão, mesmo que tenha tido uma história fantástica, eu posso perderme, é mais fácil de ter uma estrutura e uma memória do que é a segurança, como posso não perder o contato com essa confiança na minha capacidade efetiva de concretar ações boas para o meu caminhar, e como posso na mesma manter a autoestima de gostar de mim, mesmo quando a coisa não ocorre também, porque vamos fazer várias tentativas, erros em esta fase. Há quem vai ter que alterar a sua vida por completo, há quem ainda nem sabe o que vai fazer. Então, eu acho que este tema é muito, muito importante porque não é só o atual de agora, eu acho que é a base para a gente viver, manter esse estado de confiar nesse lugar interno que sou capaz, em que confio em que tenho também esse amor ou autoestima, e confiar em que mesmo, seja o que for que aconteça, o sentido de minha vida existencial, já que chegou cá, já que chegou cá, está cá, é porque sabe, ou vai poder saber, ou tem um talento suficiente para navegar aqui. Então, eu pensei muito sobre essas questões, não é? Entre autoconfiança, autoestima, o centro, o sentido, a mexida que neste momento está dando e a possibilidade disso até trazer, quem sabe, surpresas. É, você está me lembrando lugares, o lugar da confiança também, os lugares da confiança que podemos encontrar dentro da gente, não é? Então, é interessante que você falou, você falou da consciência, da consciência das coisas que você sabe, e nas coisas que você sabe, você constrói confiança, não é? Quando você se vê frente a frente com questões que você não sabe, não é? ou com questões que ameaçam o saber, a princípio, não é? São questões que abalam, digamos assim, a confiança cerebral, a confiança cortical, a confiança da sua consciência, não é? Mas tem também um outro lugar da confiança, que é o lugar do organismo. O lugar do organismo seria, por exemplo, aquela criança que está assustada, chorando muito e tal, que a mãe ou o pai ou alguém pegam ela no colo, né? Se diz no colo em português também, em português de Portugal? No colo. Você pega no colo e aquele contato orgânico de pulsação, de respiração, de calor, de acolhimento, vai acalmando aquele organismo. O organismo vai se corregulando com o organismo de um outro que está ali presente. Muitas vezes isso acontece também no consultório. Você percebe que, às vezes, você está com pacientes que estão altamente desregulados, né? E que perderam completamente a confiança em si mesmo e que, durante uma sessão, essa corregulação começa a acontecer de novo. Então, essa corregulação, essa parte da confiança que se estabelece através do sistema nervoso autônomo, através do organismo. Então, são dois lugares de confiança que, muitas vezes, exigem um diálogo, não é? Agora, como a nossa vida, ela começa a partir do sistema nervoso autônomo, o bebê começa a viver a partir do sistema nervoso autônomo, é no sistema nervoso autônomo esse que a gente não controla, esse que existe a partir dos relacionamentos, esse que a criança aprende a se acalmar e sentir confiança, digamos, na presença de algum adulto, não é? Esse que é tão desconhecido e, ao mesmo tempo, tão conhecido que não tem palavras que definem, mas sim sensações, emoções, ou aquele chamado felt sense, felt sense, o sentido, o sentido que você tem no corpo e que te leva a um estado de calma, de respiração e aquilo que estamos chamando de centramento, que te permite, então, elaborar melhor o desconhecido. Então, eu vejo que hoje, não sempre, mas hoje, com os acontecimentos da nossa contemporaneidade, a confiança está sendo afetada nesses dois níveis e, muitas vezes, as pessoas se perdem completamente por ter um organismo desorganizado que não permite que você construa um foco, que você esteja centrado, que você consiga ler um livro, que você consiga focar nas coisas que você teria a fazer no seu cotidiano. Então, a questão da autoconfiança que você está falando, eu acho que ela depende de dois lugares, tanto do lugar que pertence ao organismo, do lugar que pertence ao sistema nervoso autônomo, que nós, psicoterapeutas corporais, estamos tão habituados a trabalhar, e depende também da conscientização do fato, o que é real e o que não é real, discernir as diferenças entre o real e o não real, porque o irreal é muito assustador, e é importante você saber o que é real para que você encontre de novo um centramento cortical, um centramento orgânico. são coisas que eu sinto que eu tenho pensado bastante e que aparecem muito na clínica, esta relação, sem cair em aspectos, por exemplo, você falou do caos, quando você fala do caos, eu lembro da rigidez também, dois extremos, dois opostos, que normalmente começam a existir com muita intensidade quando estamos ameaçados por alguma coisa, ou nos tornamos devidamente caóticos ou rigidamente fixos numa posição só. A minha pergunta é o que será que acontece entre o caos e a rigidez, entre os dois, que nós fugimos em situações de ameaça, em situações de estresse? Claro. essas questões que estão passando muito pela cabeça. Sem dúvida. E é nesse trânsito, acho que estamos também a falar de o que é que neste momento o ser humano vai colocar para fazer essa transformação entre um extremo e outro necessário que precisa os tocar, porque muita coisa ficou alterada, como é que tanto a parte orgânica, com certeza, a parte orgânica tanto do sistema nervoso como até mesmo a celular, porque tudo está relacionado e trouxeste todo esse tema do sistema nervoso autônomo natural, porque agora já sabemos muito mais e se a linguagem do reptiliano são as sensações, as sensações agora são polares, são mesmo, o que vai acontecer? A linguagem do sistema límbico, do cérebro límbico são as emoções e estamos nas relações também sem poder tocar, sem poder cheirar, podemos fazê-lo virtualmente, mas estamos desejando também, mesmo que nos habituemos a fazer uma coisa híbrida, eu pessoalmente me recurso a viver eternamente fechada na minha casa e trabalhando online, portanto, há esperança também de que encontremos uma forma de lidar com tudo isto e eu voltarei a tocar, a estar a cheirar, não me vai impedir de fazer isso eternamente, vividos a muitos, isso o ser humano encontrará a sua forma. Então, é nessa transição entre esse extremo, esses extremos que trazes, que realmente estão acontecendo, entre a rigidez que vemos e o caos que vemos, é aí que eu acho que entra uma das partes mais importantes da confiança, que é criá-la, criá-la, e para criá-la eu preciso criá-la organicamente, somaticamente, energeticamente, cognitivamente e não de uma forma abstracta. Isso que tu falaste me levou a pensar quando Platão dava aulas a Sócrates que dizia a desilusão e a mãe da consciência. Porque, primeiro, eu tenho que sair fora da ilusão e realmente olhar para a realidade e ter a coragem de, olhando para a realidade, confiar em que tenho os recursos, autoconfiança, para gerí-la, para observá-la, para me relacionar com ela. Eu me tenho que relacionar com ela também, organicamente, colocando o soma necessário para tocar-me, tocar ao outro e que aquilo vai funcionando e vai criando uma narrativa dentro de mim, talvez um novo significado, não das relações, porque as relações são o que são, têm que ser profundas, verdadeiras, sinceras, a verdade é o que cria também a confiança, mas, sobretudo, não perder aquilo que é o essencial, mudar o formato, esta face está assim, mas, sobretudo, voltar aquilo essencial para não cair agora na coisa idílica, abstrata, que pode ser enlouquecedora, e então, eu acho que nesses extremos, transitar nesse famoso caminho do meio que falávamos o outro dia, do rio, de segurar, vai passar muito para a gente experimentar em estes novos cenários e settings, sensações antigas. O cenário muda, mas as sensações são sempre as mesmas. As sensações do sistema reptiliano é agradável, desagradável e neutro, está sempre conosco. E as emoções básicas não vão mudar porque mudou o cenário digital. Nós vamos ter que saber não confundirmos com elas e, nesse caminho de entre caos e rigidez, não perder aquilo que é o mais essencial e, por isso, eu falava antes de ficar atentos, de que, quando confiamos em que vamos poder estar neste processo, nós precisamos estar atentos e em um alerta saudável para me dar conta o que é cada coisa. Porque esta situação, de facto, tem muito de agressão, tem muito de possibilidades também, mas nos deixa nos extremos como todas as crises. Crises têm perigo e também têm oportunidade, mas não deixa de ter perigo e não deixa de ser uma oportunidade e não deixa de ter coisas rígidas, muito estancadas, cristalizadas ou levadas por medo a um extremo ou por necessidade, como situações absurdas, desorganizadas pelos mesmos motivos, pelo medo. O medo nos leva tanto a um extremo como nos leva ao outro. E a confiança que tem a ver com essa coragem é... Como defesa. Como defesa. Como defesa. Como defesa. Conhecemos isso tanto de nossa história, não é? Conhecemos de nossa história. Nós não somos a nossa história, mas nós vimos a nossa história, chegamos a nossa história. E confiança, para mim também, é poder ir para além da minha história e para além desta história que está acontecendo. Como posso não ficar sequestrado pelos acontecimentos e poder na mesma estar nesse estado. Eu acho que aí é o grande desafio para ir nesse caminho no dos extremos, em que não le dou tanto poder ao exterior, mas navego e vou me regulando e corregulando, procurando também contatos sinceros e verdadeiros. Como que estamos também tentando fazer tu e eu aqui, porque eu acho que a gente precisa falar menos teoricamente e muito mais praticamente, falando de coisas muito sérias e muito profundas. O que é isto? Como é que vamos fazer isto aqui e agora? Podemos navegar em muitas teorias, mas as pessoas estão precisando saber o que vai lhes ajudar e nós, enquanto psicoterapeutas, como podemos ajudar-nos a nós em essa situação tão rígida e caótica como tu muito bem trouxeste, não é? Que esperança ou que mensagem concreta que não seja abstrata. Vai ser quando cheguem à casa ou não saiam de casa ou tenham que não ter dinheiro para pagar contas. Como é que isso vai se traduzir em algo também confiante, concreto? Vamos poder respirar como quando estava no colo da mãe em algum momento, talvez, de senso de segurança. Pode estar tudo muito difícil, mas eu confio em que isto não é cristalizado e estático. Para isso, tenho que confiar em mim. Essa confiança que você está trazendo é muito importante porque ela é... Eu acho que a confiança que nós estamos falando porque ela é muito diferente da questão da esperança. é muito diferente da esperança. Confiança é uma sensação corpórea, é uma sensação que se estabelece no seu organismo ou no seu saber, mas que se distancia da esperança. A esperança é alguma coisa que você espera, alguma coisa do futuro, uma coisa que você gostaria, é um desejo. e a confiança não. Então, se você está passando por um momento de ameaça, por exemplo, financeira, como você está falando, ameaça de trabalho, a gente não sabe, a gente não sabe, algumas pessoas estão completamente sem trabalho e não sabem como é que vai ser esse futuro para frente. Para isso, essas pessoas precisam recontatar essa confiança básica. antes de mais nada, confiar na sua própria história, confiar no seu patrimônio de conhecimentos, confiar no seu corpo, restabelecer esse contato profundo, orgânico, e também com aquilo que eu chamo de patrimônio cultural. Isto é, você já sabe muita coisa, apesar de não saber muita coisa, mas você já sabe muita coisa. e isso que você já sabe é fundamental para que você se sinta em grounding, enraizado no seu saber, que também enraíza o seu corpo. A gente estava falando antes da gente começar a transmissão sobre a questão de como é que nós vamos retomar a nossa intimidade física. A intimidade física é o nosso trabalho. Isto é, nós, psicoterapeutas, praticamente trabalhamos na presença do outro todo esse tempo, eventualmente, alguma sessão virtual e tudo nos últimos tempos, mas basicamente o nosso trabalho é presencial. E hoje, depois de quatro, cinco meses aí, aprendemos que também o trabalho virtual tem valor. O trabalho virtual, ele também pode ser íntimo, ele também pode ser afetivo, ele aproxima, ele nos aproxima, ele faz que a gente sinta falta eventual da presença física, ele faz também que a gente aprenda a gerir a falta da presença física, não é? Mas, em algum momento, talvez, eu acho, como você, vai ser necessário retomar a presença física, pelo menos em encontro, não precisa ser tão regular quanto antes, mas a presença física faz parte, não é? Agora, o quanto que nós estamos ameaçados pela presença física é uma questão importante, porque, por exemplo, eu tenho pacientes que se recusam a, ou se, por enquanto, até faz sentido, mas se recusam a um encontro pessoal, não é? Outros demandam esse encontro pessoal com mais urgência, coisa que ainda não dá para fazer, mas existe uma cautela muito grande e como é que nós vamos retomar essa intimidade física, não só a nós no consultório, como é que as pessoas, em geral, estão fazendo para retomar a presença física, seja em locais sociais, qualquer local social, não é? Que você vai encontrar, em que você conhece as pessoas, em que namoros começam a acontecer, em que as pessoas se encontram e produzem amor, por exemplo, como é que vai ser esse encontro dessa intimidade física, não é? sem que seja de uma forma caótica e sem que seja de uma forma rígida e muito distanciada. O bom senso vai funcionar? Como é que nós vamos fazer com isso? Eu penso que essa é uma das angústias muito presentes hoje. Claro, sim. E aí uma outra questão também que você trouxe em relação à tecnologia, evidentemente que cada vez mais as relações humanas, quanto mais tecnologia, mais as relações humanas serão importantes. Sim. Mais o ser humano será importante, mais o ser humano vai ter que ser criativo, mais o ser humano vai ter que criar novas possibilidades para a sua própria existência, não é? Sim, sem dúvida. Vamos precisar de tudo isso. E ouvindo-te, me veio também à mente coisas que são super importantes para nós podermos fazer essas pontes com esse restabelecimento da confiança que eu concordo contigo totalmente que é diferente da esperança, eventualmente pode trazê-la depois, que é nesta questão também corporal e esta questão de construção de nós, nós temos uma coisa que nos diferencia muito dos animais a nível da aprendizagem que é a memória que nós temos. Como tu muito bem dizeste, quem chegou até aqui mesmo atualizando tudo o que está acontecendo, já sabe muito mais do que imagina. Já tem muitos momentos que já resolveu frustrações, angústias, coisas muito difíceis, desafios muito difíceis. Às vezes, um dos exercícios ou possibilidades que trabalho no consultório presencial ou online é fazer corporalmente e mesmo escrito às vezes ou com desenho um gráfico de pequenos actos ou grandes actos heroicos, biográficos, só com sensações do que foi dar-me conta que nesse momento eu tive confiança, tive as sensações corporais de que isso foi um pensamento, uma fala, algo que me surpreendeu, algo em que fiz em uma situação que não era talvez agradável ou que não era propícia, eu conectei com algo que me ajudou. E é curioso que as pessoas quando recorrem ou reparam a sua biografia de memória desses momentos, falas, que muitas vezes nem se sabiam que sabiam ou que tinham tantos momentos de contato com esses recursos, o corpo vai recordando, relembrando, a palavra recordar é mais interessante em inglês porque é remember, quer dizer membrar de novo, porque quando entramos neste mundo possível, caótico, de não toque de isto, a gente de alguma forma quase que se desmembra. Então, remember, recordar, relembrar, significa voltar a pôr junto que eu formo parte de um ser orgânico que tem muitas dimensões e que já tem um histórico que vem comigo e que isso ninguém me tira e que isso eu posso aceder como sensações que neste momento talvez, até mesmo nível do corpo, do abraço, do toque, eu estou impedido por todas as normas, etc., e que talvez por uma questão de cuidado eu vou ter que fazer essa aproximação homeopaticamente para não criar pânico em mim, os outros, o que for, mas eu vou retomar com certeza quando seja possível esse contato que vai ter talvez uma nova linguagem durante um tempo. Eu fico pensando nos mais novos que eu acho que vão ser os que vão trazer mais questões porque vão viver um mundo diferente do que o teu e o meu em que são muito novos e estão vivendo agora que nos infantários não podem brincar com os colegas de uma determinada forma ou têm que guardar uma distância. Coisas nas escolas, nos adolescentes que obviamente vão ter as suas consequências e como vamos poder encontrar uma forma de remembrar, de reconectar com as sensações de prazer, de alegria sem que se sinta isso só porque nós podemos nós como adultos compreender que isso tem uma razão de ser, concordar mais ou menos com as regras, fazer a nossa elaboração, mas uma criança não, uma criança é agradável, desagradável, ou neutro, gostou, não gostou, vai se explicar o que? Olha, há uma criança de dois anos, tu não explicas que há um vírus ou que há uma política ou que há um não sei o que e por isso não pode visitar a sua família inteira e brincar com seus amigos, tu é um adolescente por muito que lhe explicas como tem a sua própria crença e suas hormonas muitos deles não vão entender e estão muito raivosos, há que contar com isso e respeitar também que há algo que está sendo muito difícil, portanto, ao falar de confiança vamos lá confiar, eu não quero cair numa coisa existencial pseudo espiritualizada, vamos confiar em que vai ficar tudo bem, esse slogan que em Portugal falou, vai ficar tudo bem, eu acho ótimo, que maravilha, mas cuidado quando mal usado eu que tenho imitado os meus clientes sangrados com eslogan vai ficar tudo bem como? Quem me vai dizer que vai ficar tudo bem fazendo o que? Mas vai ficar tudo bem? Parece mais ligado à esperança do que à confiança que nós estamos falando aqui. Exatamente, não dá no aqui e agora. Vai ficar tudo bem, temos esperança que quem sabe as coisas vão ficar muito bem, mas essa coisa que você está lembrando do desmembrar ou do desintegrar é importante porque o nosso cérebro para estar mais integrado ele precisa estar funcionando em diversos níveis. O cérebro que eu digo também, o corpo inteiro, ele precisa estar funcionando no nível emocional, ele precisa estar funcionando no nível racional, ele precisa estar funcionando no nível imaginativo, no nível todo esse sensorial, ele precisa estar trabalhando para que a integração se dê nesse contato entre as diversas partes do cérebro. E aí sim a memória é um aspecto muito importante. A memória, quer dizer, essas crianças que ao mesmo tempo estão sofrendo uma transição, uma transformação, um momento de vida em que os limites passam a ser por risco de vida ou morte, então eu não vou visitar os meus avós porque eu posso carregar alguma coisa que ameaça a vida deles. Ou os próprios filhos, eu não vou visitar os nossos pais porque eu posso estar portando alguma coisa que ameaça a vida deles. então esse é um aprendizado profundo de você que nunca respeitou limites, por exemplo, aprender que os limites muitas vezes são para preservar a vida, são para preservar as relações, são para preservar a continuação da história, são para preservar a memória. Então essas questões de que a gente possa, apesar da distância, viver dentro de um espaço de remembração, de integração, de recordação, recordar também, colocar cordas, recordar, colocar cordas, união, tudo isso simboliza, tudo isso é simbólico e não é diabólico, tudo isso junta e não separa, não é? É. São aspectos fortes que eu acho que nós estamos vivendo nesse momento, não é? É, eu gosto muito dessa imagem, das cordas e da união e estamos todos juntos em isso, cada um com sua vivência, mas juntos e conectados, não desconectados pelo físico, mas conectados de outra forma e dar também valor a isso, não como se fosse um stand-by. Há clientes que me falam, ponto, até que isto não volte, agora, enquanto isto está assim, e então eu dei por mim que estou ouvindo muitos discursos em que parece que há muitas pessoas que estão com a vida congelada, esperando que algo aconteça e não é bom isso. Estamos esperando que a vacina, estamos esperando que alguém queira tomar ou possa tomar ou for cada um com suas crenças, estamos esperando que algo aconteça para que eu possa fazer não sei lá o que eu fazia antes. Então, a vida ficou em suspenso? Eu não acho. Se estamos falando de confiança, a vida está acontecendo o tempo inteiro e isto tem que ser incluído. Portanto, esperar a que eu possa tocar vai ser neurótico, vai ser lançados ainda mais na neurosis. Eu vou ter que encontrar formas de me organizar com esta realidade que eu tenho e não ficar em excessivo julgamento disto, daquilo ou do outro, porque eu vou ficar muito adoentado também. A minha imunidade vai baixar. Ou esperando que algo mude do jeito que eu idealizo, porque isso também não é esperança, é também a tal ilusão, e vou ter desilusão porque nós sabemos bem como é que a coisa vai ser ou quando vai ser. Então, esta coisa de stand-by também a mim me preocupa a nível da reconstrução ou desse remember, dessa necessidade de ir nesse caminho não de extremos que tu falavas, de como é que é possível nós, e muito mais enquanto profissionais de saúde integral, não só mental, é saúde integral que eu considero que nós somos, como também devolver à pessoa que a sua vida não está em stand-by. A sua vida está vivendo uma experiência como toda a vida é, em que agora esta é a nossa história. Esta é a história que nós temos que viver e precisamos encontrar dentro de nós a atenção, as forças e a confiança para que com estes elementos que podemos gostar, não gostar, até detestar, poder estar e continuar vivendo, amando, organizando, porque senão é como se a gente tivesse estado prisioneiro de algo e quantas vezes a gente não ouve no consultório e tu deve ter ouvido mil vezes, sim, esta história que a pessoa quando desperta de uma vida que não gostava diz, ah, eu perdi 20 anos da minha vida fazendo uma coisa que eu não gostava, ah, eu perdi 5 anos da minha vida porque estive com tal pessoa, é a mesma coisa, será que eu estou perdendo o quê? Eu estou vivo, eu estou neste momento com as minhas sensações, com a minha criatividade a dispor, tenho todas essas possibilidades ao dispor, há fronteiras, há limites, há coisas que eu fazia que não posso fazer agora, vou tentar encontrar como me relaciono com isso e que outras posso fazer, a criatividade aqui é muito importante e ela vem também de criar realidade e criar confiança, eu fico pensando muito nisso porque eu ouço muito, a vida é no stand-by, a vida está parada, a vida está na espera e não está com esperança, está em uma espera estranha. Outro dia quando falávamos, Rubens, lembram-se que eu te falei da esta monja, a Coen, que eu descobri que é brasileira, que ela é fantástica, então ela falava uma coisa que temos que confiar desconfiando e desconfiar confiando, né? É nisso em que a gente está e está a viver, estamos a viver. É uma ilusão achar que os limites que a vida nos impõe hoje são limites que param a sua vida, que paralisam a sua vida, né? Na verdade, são limites que te permitem viver em um outro espaço, eventualmente um espaço mais interno, eventualmente em um território menor, eventualmente tendo que pensar em situações diversas, né? Mas a vida continua nesse aspecto, ela deixa de ser como era e passa a ser de uma outra forma. Então, acho que isso é uma coisa que a gente pode conversar um pouco aqui, também, Maria, que é essa questão, porque é muito fácil dizer assim, você tem que ser criativo, ok, eu tenho que ser criativo, e daí, como é que eu vou fazer isso? Sabe, como é que eu vou acessar a minha criatividade? Como é que eu vou acessar a minha sensibilidade? Como é que eu vou acessar um novo tipo de reflexão? Como é que eu vou acessar a minha mobilidade corporal dentro de um território menor? Como é que eu vou acessar as minhas emoções mais profundas dentro das limitações que eu sou obrigado a viver na minha casa doméstica, não é? Com os meus familiares, constantemente, ou sozinho, comigo mesmo. Como é que eu posso voltar a mim se eu nem sei como? Sim. Muitas vezes, não é que eu nem sei como, mas eu não tenho mais referências, as referências eram outras, não é? Então, como é que eu posso acessar? Ok, criativo é bom, mas como é que eu posso acessar a minha criatividade? é uma pergunta muito importante. E existem algumas estratégias que podem facilitar o desenvolver da sua criatividade, o desenvolver do fluxo de pensamentos, do fluxo de reflexão, do fluxo de criação dentro de você. Existem estratégias, existem possibilidades. então eu tenho de uma certa forma ajudado pacientes a justamente passarem a encontrar essas possibilidades dentro de si, encontrar essa criatividade, porque quando você fala de criatividade, pode ficar uma coisa muito grande, pode ficar uma coisa muito distante, e não é isso. Ser criativo é poder pegar um livro diferente para ler, é poder respirar, sentir seu corpo, é poder olhar para as árvores no exterior, através da janela, é poder assistir um filme diferente, um teatro diferente online, criatividade, é poder se dedicar a ler um livro de poesia e passar a escrever alguma poesia que venha de dentro de si, a desenhar, a assumir gestos dentro de casa que jamais você fez, por exemplo, tem pessoas, homens ou mulheres, que começaram a cozinhar, que começaram a limpar a casa, que começaram a... bastante bom, tanto homens como mulheres, e nesse gesto novo, que já é uma criação, abre portas para a criatividade, conversar com pessoas online abre espaço para a criatividade, não é? então tem uma série de trabalhos, uma série de estratégias que abrem esse espaço e ajudam as pessoas a se integrarem melhor dentro dessas limitações que a gente está vivendo e descobrir que tem muita vida aí, que a vida não está paralisada. Isso, que a vida não está paralisada, é. E falando disso, Rubens, me faz pensar numa coisa que quando estava também olhando para este tema e falando desta criatividade para não ficar nessa coisa abstracta e com tudo isso que tu dizeste, claro que há estratégias, servirão melhor para uns, pior para outros, mas sem dúvida quando eu penso em criatividade, além disso tudo, eu sinto em algo que se tem que promover, que seja algo que se sente que se cria de dentro do corpo, de aí que acho que sermos terapeutas corporais é tão importante, permitir permissão, a permissão de que o corpo crie sensações internas de liberdade, sensações internas que fiquem no sistema nervoso, porque em realidade este sequestro externo complicado me faz perguntar a pergunta do milhão de dólares que fazem os nossos clientes eternamente, como se faz isso? Ah, se tenho que ser criativo, tenho que ser feliz, tenho que viver com impermanência, tenho que respirar muito e tenho que perdoar, mas como é que se faz? Então, não é essa coisa operativa, é uma coisa que vamos ter que nesse processo de ir para dentro, nessa memória, nessa remember, esse contato com as sensações antes do que os conceitos, por isso eu acho que é um translation a paz, temos que ir às sensações para ver que sensação a pessoa tem, como é que é sentir-se livre, como é que é sentir-se mesmo dentro de si segura, porque então se não vai estar sempre fazendo para criar ou para resolver, ir para fora, vai fazer essas estratégias todas, se não está conectada com o seu interior, aquilo vai ficar um dia que vai dizer olha, estou farto, outro dia eu vi um colega meu espanhol, no início da quarentena eu ria-me tanto que ele dizia olha, eu tenho que desligar o telefone porque às cinco horas tenho que ver o Museu do Prado virtual, às sete horas tenho que ver o teatro de não sei o que, não sei quando vão colocar online, às outras tenho Skype com meu amigo da escola que me encontrou depois de 20 anos pelo não sei onde, olha, estou esgotado, não vou morrer do coronavírus, mas vou morrer de estresse porque o vírus me está deixando estressado porque tenho todo o meu dia cheio de coisas para fazer. Isso também é um perigo, o confundir fazer com criar. Então, o criar é criar um estado e criar um estado é uma descoberta, é uma permissão, é uma permissão de um estado interno de contato com essa liberdade última que é uma coisa muito existencial e espiritualizada que não está fora do meu corpo, é uma sensação interna que precisamos resgatar e que talvez com a rapidez da vida e com tudo isto nem tivemos tempo de dar-nos conta que na realidade a gente cria como dizia Kafka, o ser humano é o único animal que vive procurando sua própria jaula, todos os animais querem sair e nós inventamos aquelas virtuais que agora são deste tipo, não é? Então, essa sensação interna é mais fácil de encontrar. É claro que este exemplo que eu vou dar não é porque eu quero que as pessoas tenham a mesma história como teve Stephen Hawking, mas é um homem que teve seu lado inspirador e ele teve uma doença gravíssima a ela que é mortal e que era para ter morrido muito tempo antes de que ele morreu, morreu com muita idade, era um homem brilhante, um cientista e uma das entrevistas mais interessantes que ele deu, além de toda a teoria que eu acompanho, etc., é que a jornalista lhe perguntou mas você tem um corpo que não funciona, mas você é muito simpático e está muito feliz, como é que você é feliz se o seu corpo e você não pode fazer, você está prisioneiro do seu corpo e você não pode fazer um monte de coisas. Ele falou minha mente é livre, eu nunca fui prisioneiro do meu corpo e a jornalista ficou parada em seco. É claro que isto dito por ele que conseguiu isso, que fez o seu percurso é a história dele, o contexto dele e o Buda fez de outra forma e não sei quem fez de outra e são exemplos inspiradores em que uma coisa é olhá-los, me toca e outra coisa é ver como é que eu incorporo algo que me sirva a mim e que seja afetivo e que seja concreto e que não sei navegar na maionese que fiz e depois me quero matar deprimido porque fazem os outros e eu depois falo eu não valo nada então fica atacada a autoestima não tenho valor nenhum e sou pouco eficiente porque faz e eu não faço. Então eu acho que aqui pouco a pouco tal e qual vamos retomar o contato homeopaticamente com o exterior provavelmente vai demorar uma boa temporada porque o vírus e depois disso já estão a falar de outro vírus que vem aí enfim vai ser uma etapa interessante esta é o que é como vamos poder reconectar-nos com sensações muito humanas reais que o ser humano tem disponíveis que são arcaicas que estão hierarquicamente disponíveis no ser humano que talvez já que aconteceu isto será uma possibilidade resgatá-las e elas são faladíssimas nas tradições mais milenárias são questões em que fora pode estar a prisão mas dentro pode estar a liberdade e isso são coisas que não são abstratas são sensações que alteram as hormonas são sensações que podem fazer negativizar um câncer são coisas que estão estudadas nas remissões espontâneas de doenças crônicas de doenças psiquiátricas de reversão de questões já não digo só de sofrimento na vida e de coisas concretas isto acontece outro dia estava dando uma aula sobre remissões espontâneas de coisas gravíssimas e se fez um estudo giríssimo mil e quinhentas pessoas porque que essas pessoas que transformaram os seus corpos num sofrimento atroz orgânico fizeram uma remissão espontânea ver que que era que tinha cada pessoa dessas para ver se nós podemos fazer isso também porque como é que uma pessoa de repente cura uma coisa incurável como é que uma pessoa que está vivendo esta situação caótica ser feliz como é que vou ser feliz estou com a vida estagnada como? então fizeram um estudo muito interessante a conclusão que chegaram é que sobretudo havia nove coisas que todas essas mil e quinhentas pessoas tinham em comum dessas nove coisas duas eram comportamentais alteraram a alimentação por completo alteraram certos hábitos o resto eram tudo coisas internas geriam melhor as emoções deram um sentido novo a sua vida se relacionavam com os outros do jeito que fosse possível pelo canal que fosse possível sentindo-se profundamente gratos se sangravam sangravam se não sangravam aceitavam que era assim uma permissão interna para não ficar refém de que tem que ser de uma determinada forma deixaram de ser reféns do prognóstico do futuro e da suposta coisa que tem que ser de uma determinada forma e isso era comum a todos era um senso de respiração e de estado que todos tinham em comum então eu estou atrás dessas histórias porque eu acho que a gente precisa resgatar o orgânico o mental o emocional o energético é nesta fase também porque isso de alguma forma é como uma doença crônica mundial social de crenças que já veio há muito tempo isso veio agora com este explodo mas isso já estava vindo esta coisa complicada há muito tempo que desportou nesta pandemia mas eu me tenho perguntado muito sobre isso portanto eu sinto que é nisso de criatividade e como crio isso dentro de mim me reconecto com isso que é um conhecimento ancestral e que esse eu sei que está no corpo e faz coisas incríveis mas faz e concreto não é extrato é muito bom muito bom isso que você está trazendo porque de fato o ser humano ele tem uma tendência a se cristalizar em certos padrões de vida caráter em certos padrões e aquilo vai se repetindo sempre a vida inteira aquele caráter aquele padrão ele vai se repetindo e o que você está me contando é que justamente eu não gosto de chamar de cura mas a melhora mas a abertura se dá justamente quando você rompe com os padrões e procura caminhos que são completamente diferentes porque existem outros caminhos eu concordo com você você encontra liberdade dentro de si mesmo e não no exterior a liberdade não está no território fora de você a liberdade está no território dentro no seu interior essa é a grande liberdade do ser humano que ninguém pode roubar ninguém tanto é que os prisioneiros de campo de concentração na Alemanha ou em outros países onde houve campo de concentração onde ainda há campo de concentração eles encontram ou nos lugares onde estão morando essas pessoas que estão em transição aí pelo mundo eles encontram liberdade eles encontram liberdade dentro de si mesmo é isso que salva a vida de uma pessoa é encontrar a liberdade dentro de si mesmo e isso que você está trazendo também da gente revisitar os nossos ancestrais de revisitar a nossa história humana mas não só revisitar valorizar a história humana que os padrões acabaram desvalorizando e a gente vai encontrar valores que ainda nos pertencem mas que foram desvalorizados pelas contingências do desenvolvimento da cientificação dos pensamentos atualizados contemporâneos que na verdade romperam com as raízes romperam com as raízes do humano então retomar as raízes do humano como você está falando é uma porta é uma porta de entrada ao mesmo tempo uma porta de saída extremamente importante para que a gente possa encontrar melhores soluções para tudo aquilo que a gente vive seja lá onde for seja lá onde for Maria tem algumas perguntas aqui o tempo está passando tem algumas perguntas aqui vamos ver se a gente consegue responder uma coisa ou outra aqui a Laine não sei se você conhece a Laine a Laine é de americana ou de São José do Rio Preto não, de americana a Laine pergunta quem não acredita que pode ser contaminado ou se arrisca em excesso teria excesso ou falta de confiança dá para entender não? sim, sim, sim sim bom, eu acho que depende de que grupo pertence se pertence ao grupo que está muito sangrado que se chamam agora negacionistas que estão não tanto por cura da verdade mas estão nessa sangra e se expõe expõe aos outros eu acho que aí talvez não está em um lugar de autoconfiança está em um lugar de querer romper algo de não ter em conta de que mesmo que ele possa ter razão em algumas coisas pode estar a não respeitar o medo dos outros e não fazê-lo dessa forma adequada portanto eu acho que além das nossas crenças nós temos que ter em conta que não vivemos num mundo isolado que temos que ter em conta que os outros podem não ter a mesma crença se eu acho que não vou ficar contagiado porque eu acredito que o vírus não é mortal e então tudo tudo bem comigo e eu vou me aproximar para um velhote que se acha que se vai contagiar eu vou na boia e abraço eu estou fazendo um ato louco mas não é porque minha crença esteja certa ou errada é porque se o velhote é um caso de risco ou simplesmente ele acredita que vai ficar aduentado eu estou abrindo uma porta terrível então eu acho que bom senso autoconfiança é uma conjunção de muitas coisas portanto quem está neste momento achando eu pessoalmente não acho que me vai acontecer nada com o vírus não tenho medo do vírus e acho que a minha família também não e acho que vou conseguir as normas que eu posso mas eu confio em que eu tenho uma imunidade bastante bem pode ser que a vida me dê uma volta e não seja assim agora eu não vou colocar em risco não é o vírus é o medo dos outros portanto eu posso confiar em que eu tenho uma boa imunidade mas outra coisa é como é que eu vou colocar no mundo portanto eu acho que a questão da Alain é muito importante porque se está chamando seja corajoso não é corajoso o que é o que não é depende de como use o contato que tem com aquilo que o seu corpo e como está gerindo essa informação toda e a coloca fora não é? não isso que você está trazendo também é importante você está falando das crenças aliás um dia eu gostaria de falar só sobre crenças porque as crenças são muito curiosas porque eu creio nisso é crer naquilo então eu não creio na máscara você crê na máscara como é que nós vamos fazer para conviver com máscara ou sem máscara como é que nós vamos encontrar o senso comum uma forma de convivência que as crenças entre aspas sejam respeitadas né? se um dia falamos sobre crenças vamos ter que demorar umas horas não é um outro assunto é um outro assunto eu acho que é muito importante acho que é muito importante muito aqui aqui tem mais uma aqui Érica Amui deve ser daí da Espanha não é não? Oi de Buenos Aires excelente conversação a partir da confiança estar enraizada nesse cenário de caos poder encontrar novas formas de auto-organização exato é o que estávamos falando é de Buenos Aires desde Buenos Aires muitas gracias Érica muitas gracias sem dúvida novas formas de auto-organização sem dúvida a Acácia Acácia opa está aqui presença inner grounding respiração consciência plena antes do momento do fazer do reagir sim estratégias estratégias de trabalho estratégias de ação que qualquer um pode pode se dar para uma reorganização interna importante com calma com ritmo com cuidado com respeito pelo ritmo do outro sem dúvida obrigada aqui tem a Roberta Roberta perguntou se ela pode rever o vídeo sim todos podem rever o vídeo depois ele vai estar no Youtube ou no Facebook como vocês preferirem aqui o meu querido Anderson Machado oba Anderson que legal que você está gostando muito bom aqui o Anderson de novo aqui a minha irmã diz que está assistindo essa é minha irmã viu bem vinda irmã bem vinda irmã então é isso hein que bom tem uma fala minha família também que bom então então é isso eu acho que a gente deu uma uma boa pincelada nessa questão do que do que queremos dizer a respeito de confiança que não tem nada a ver com esperança do que queremos dizer em relação a do que queremos dizer em relação a centramento encontrar o centramento em si mesmo é muito bom para além da ilusão para além da do futuro aqui e agora e que não estamos em stand-by estamos a viver portanto vamos a encontrar formas profundas e tocantes e humanas de levar tudo isto num bom porto é isso mesmo muito bem aí a Karina minha companheira a Célia gostei de ver e ouvir vocês a Célia também uma participante da psicoterapia corporal há muitos anos que bom tem mais alguma coisa que você quer acrescentar Maria ou podemos ir encerrando por aqui nossa conversa agradecer-te Rubens estas coisas de poder estar a pensar em voz alta e entre colegas e com o mundo e confiar confiar em que isto também vai servir e vai poder fazer com que cada um faça também a sua reflexão interna porque a reflexão neste momento de como temos feito a nossa vida até agora como a temos que fazer tem muito a ver com essa confiança e a reconstrução dela portanto sem dúvida olha que coisa bonita a Renata Terug que ela lembrou de Vitor Frankel em busca do sentido olha só o lugar que ela nos colocou que coisa boa né Vitor Frankel é uma pessoa muito importante na vida da gente sim há um ditado espanhol que diz não faças planos para a vida para não estragar os planos que a vida tem para ti que tem muito a ver com essa filosofia de Vitor Frankel que eu adoro e que teve esse sentido que lhe deu a possibilidade de confiar sem saber se ia morrer amanhã ou não recomendo o livro que não leu sem dúvida o que vamos fazer com o que temos agora com a nossa vida exatamente e você lembra acho que é uma forma muito legal de finalizar que é a confiança ela não depende do amanhã o centramento não depende do amanhã mas de fato depende do aqui e agora sim é isso então obrigado por confiar em mim nessa conversação e obrigado pelo centramento que você me trouxe através do seu conhecimento igualmente um prazer estar contigo nestas andanças espero que repitamos porque de fato é estimulante inspirador este nosso encontro muito obrigada Rubens e obrigado a todos os que assistiram obrigado a todo mundo pela noite obrigado boa confiança tchau boa tarde para todos tchau 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 boa tarde a Lisboa boa tarde a Lisboa boa tarde a São Paulo a Natal a Americana o interior de São Paulo a tantos lugares Buenos Aires Argentina Argentina tchau 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 beijos beijos tchau 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 tchau